Pro gol não, tocou na esquerda pro Ayrton Lucas, olha ele, toque! Por contusão, portanto, Davi Luiz, olha o passe errado, Pedro, vai matar o jogo! Camisa 9 do Flamengo, ele faz o giro na meia-lua. Linda jogada, Pedro, saiu o goleiro, bate! Marinho, ele bate, direto pro gol, desvio do Pedro! Tranquilo pra arbitragem por enquanto. E vem o Pedro, na batida, Pedro é... Pedro, na batida, corridinha de pé direito no gol! Encara a marcação do Puma, Matheus faz o toque, Ayrton Lucas bateu pro gol! ...oficiais do Flamengo, e vem mais Flamengo com o Pedro, bateu! Fez o giro, pode bater, pé esquerdo, espalma o goleiro, voltou! Na esquerda, rascaeta pro Pedro, autorizado, partiu com fé no pé! Autoriza o árbitro, é pênalti, Pedro, vem pra cobrança, bateu! Autorizado, pé direito, Pedro com paradinha, bateu! Gol! Provocações ali do Rafael Cabral, já autorizado, Pedro, correu pra bola, bateu! Em círculo, e ela vai viajar na grande área, rascaeta, bateu! Gol! Briga Felipe Luiz, sem falta, o toque é bom pro Pedro! ...o cartão do jogo, aí o Eric Pulgado, aí passando o Pedro, que bolão! Pedro, tocou! Gol! Atrás pro rascaeta, devolução, Ayrton Lucas no fundo, cruzamento pro Gerson, de cabeça pra trás, Pedro! Gol! Tapa na frente, acredita na velocidade, chegou primeiro, Bruno Henrique na entrada da grande área, o ataque é perigoso, Pedro, cara a cara, bateu! Ujo, Flamengo se aproxima do gol, vai ganhando metros, rascaeta, cruzou, atenção, Pedro!